Abertura 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 R藻 A fita, a doença, a doença, a doença pode se dar O inferno, de um povo, de um caralho E o vento, as doses, as suas sociedades Meninos e meninas, pelas ruas, na cidade E o lindo marido a gente fazer O marido cheio A fita, a doença, a doença, a doença, a doença, a doença E o vento, as suas sociedades A fita, a doença, a doença, a doença, a doença, a doença Só com o desistir, a solução Enceito as vozes, pra ajudar a sociedade A fita, a doença, a doença, a doença, a doença A fita, a doença, a doença, a doença, a doença, a doença A fita, a doença, a doença, a doença, a doença, a doença E o vento, as suas sociedades E a doença, a doença, a doença, a doença E a doença, a doença, a doença, a doença E a doença, a doença, a doença, a doença E 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 a doença, a doença, a doença Vamos lá! 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 Vamos lá!